O refrão está de volta e você confere agora a nossa pauta musical. Esta semana você acompanha a Música Conexão. Música Conexão, beijo, jamaica, baila. Chicana aqui também tem seu lugar. Vamos lá, queimada de loraita. Redlock, sem rima, no estoque, o lance é criado. Sou liberto para nunca mais voltar, assim como a vida deve ser. Hoje pra frente acelerar, de uma vitória esperar. Tchau, vive em mim. Tchau, vive em nós. Tchau, 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 vive em ti. Diverte-se, mente precisa de voar e bate-se. Gente precisa se amar, sempre free. Deixe o chão aqui, toda corrente você não vai precisar. E bate-se, mente precisa de voar e bate-se. Gente precisa se amar, sempre free. Deixe o chão aqui, toda corrente você não vai precisar. Vai, a dor. As garras da Babilônia querem nos prender. Mas a resistência continua a viver. O importante é o que tá dentro de você. Pé no chão, mas a mente inicial, porque... Liberte-se, mente precisa de voar e bate-se. Gente precisa se amar, sempre free. Deixe o chão aqui, toda corrente você não vai precisar. E bate-se, mente precisa de voar e bate-se. Gente precisa se amar, sempre free. Deixe o chão aqui, toda corrente você não vai precisar. Para falar sobre essa música que você acabou de ouvir, nós recebemos no refrão o coordenador de estudos afro-brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio. Professor Nelson Inocêncio, bem-vindo ao refrão, é um prazer recebê-lo. Eu agradeço o convite. A música Conexão cita a ligação entre Brasil e Jamaica e em determinado trecho fala sobre resistência. Qual é a importância de se resistir em meio ao preconceito, seja ele qual for? Bom, em primeiro lugar, essas conexões, elas são absolutamente necessárias. Não somente entre Brasil e Jamaica, entre Brasil e Cuba, entre Brasil e Venezuela, entre Brasil e Colômbia, entre Brasil e Trinidad e Tobago, são muitas as afro-américas. Então, a diáspora africana, ela precisa se conhecer. Nós temos experiências diferentes. Você conhece esse universo, você tem contato com diferentes, distintos contextos, você sabe quais são as nossas particularidades como pessoas afro-brasileiras, mas, ao mesmo tempo, você sente que percebem similitudes, existem aspectos que são muito próximos, muito parecidos. Então, quando se fala... Eu conheço a Jamaica, eu estive na Jamaica duas vezes, porque o meu cunhado é jamaicano, eu tenho um cunhado jamaicano. E minha irmã, eu tenho uma irmã que morou na Jamaica por 13 anos. Então, o que eu acho interessante nisso? É poder fazer essas aproximações. Essas aproximações nos ajudam a nos conhecermos melhor. E, quando a gente fala de resistência, eu acho que não é possível se pensar resistência sem produzir um conhecimento sobre você mesmo. Você só resiste quando você sabe quem você é. Porque, se você não tem conhecimento de quem você é, você está vulnerável. Existe uma grande vulnerabilidade. Um grande pensador, arquiteto do pensamento pan-africanista, que foi Marcos Garvey, um jamaicano, ele dizia que um povo sem conhecimento da sua cultura é como uma grande árvore sem raízes. Você imagina um baobá, uma árvore africana, sem raízes. Então, eu acho que essas perspectivas de conversa, de diálogo, de conhecimento mútuo, não só do lado de cá do Atlântico, mas a gente precisa também conhecer, saber quais são as nossas Áfricas. Nossa história cultural e social não está relacionada a todo o continente africano. Mas existem vínculos que são insofismáveis, que são inegáveis. Então, a música, no mesmo momento que ela faz essa ponte entre Brasil e Jamaica, a gente já fica pensando em outras possibilidades. Por exemplo, São Luís do Maranhão é a Jamaica brasileira. Não sei se vocês sabiam, né? O reggae, em São Luís, é fundamental para a cultura contemporânea, para a cultura afro-contemporânea maranhense. Então, essas coisas são assim. Eu acho que a relevância, tudo que a gente está pensando em termos de resistência tem a ver com esse conhecer-se. Na Jamaica tem um slogan que diz o seguinte, who knows it, feels it. Ou seja, quem conhece, saca. Quem conhece, sabe o que é. E eu acredito que é muito nessa dimensão. É possível pensar no movimento negro, por exemplo, sem pensar na resistência? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que não. Porque, quando a gente fala de resistência, a gente fala de várias possibilidades de resistência. A gente não precisa falar da resistência como enfrentamento, como ir para a rua, como levantar a bandeira. As resistências, elas podem se dar de diversas maneiras. Por exemplo, você pode, ao lidar com o seu corpo, numa perspectiva de identificação, de aproximação com o seu grupo, ter uma forma de resistência. Por exemplo, a música fala dos dreadlocks. Ora, a gente sabe que no Brasil, nós não conseguimos superar aquelas visões estereotipadas e conservadoras, que estão muito presentes no imaginário, quando se fala de cabelo, né? No Brasil, nós ainda não nos livramos do fardo, dessa coisa terrível, do que é cabelo bom, do que é cabelo ruim. Então, por exemplo, para muita gente, a aparência de quem usa dreadlocks, por exemplo, é uma aparência que está fora dos padrões, não aceitável. No imaginário, existem muitas ilações, muitas ideias equivocadas sobre, enfim, quem pode ser essa pessoa que usa trança, que usa black, que usa dread, etc. Então, percebe que isso está vinculado a uma ideia, isso tem uma significação importante, porque, inclusive, isso pauta as relações entre as pessoas. Muitas vezes, até pelo cabelo, você sabe se a pessoa te olha com bons olhos ou maus olhos. E você sabe da importância, por exemplo, dessa aparência afirmada. Então, por exemplo, resistir, quando você fala de movimento negro, o movimento negro foi e continua sendo um protagonista importante, o principal protagonista nessa história da construção de uma identidade, ou de algumas identidades negras positivas, né? De identidades que, enfim, que estimulem, que coloquem a autoestima lá em cima mesmo, né? Então, essas... Quando eu falo de resistência, nós podemos pensar a resistência por diversos caminhos, né? Não precisa ser a resistência necessariamente um enfrentamento, né? Pode ser uma resistência pacífica também. É, e pode ser uma resistência em relação a você mesmo, assim, em relação... Você pode ter o seu corpo. O seu corpo pode ser uma referência no sentido, eu afirmo a minha identidade negra, eu afirmo o meu corpo, eu afirmo o meu cabelo, porque eu não posso ser outra pessoa, estou e tenho necessidade de ser quem sou. Então, percebe? Não só porque eu não quero ser outra pessoa, mas porque eu também quero ser quem sou, né? Então, eu acho que esses caminhos, esses caminhos são fundamentais, né? São fundamentais na afirmação das várias identidades. Agora, eu sempre digo isso, quer dizer, quando a gente está pensando em identidade, a gente está pensando em um contexto onde determinado segmento se encontra, como eu já disse, numa situação de vulnerabilidade, né? Então, enquanto a ideologia do branqueamento no Brasil, por exemplo, foi uma coisa muito forte, né? Essa ideia de a gente, hoje no Brasil, você tem uma população autodeclarada de 53% de pessoas que se dizem negras, né? Mas a mídia, por exemplo, não reconhece isso, ainda não reconhece, há muito tempo, esses sinais estão sendo emitidos, né? Então, quando a gente pensa em conexões, a gente pensa em todas essas possibilidades de conexões, conexão com o seu corpo, a conexão com outras culturas negras construídas na diáspora, entendeu? Conexões com esse universo que é importante ser conhecido, porque você não vai encontrar referências positivas sobre você mesmo no outro. Você vai encontrar referências positivas em relação a você dentro do seu próprio grupo, e não buscando ser o outro, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Ok. Professor, obrigada pela presença aqui no refrão. Eu que agradeço. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Ou, se preferir, mande uma sugestão com sua música predileta, que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para refrão arroba stf.jus.br Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau, tchau.